E agora é o momento em que todos estávamos esperando Perguntas e respostas Ah Não é né gente, chegou o momento da verdade Quando você vê que você atinge sucesso É porque as pessoas estão perguntando perguntas pra você O que não é o caso Mas enfim Pessoas sim mandaram perguntas pra mim Com aquele projeto do Green Event Service Do Stav Highlight que eu postei Esses dias aí Então, eles mandaram umas perguntinhas Também, né, que já como eles vão falar Sobre a minha pessoa, eles perguntaram As perguntas que querem que eu responda E daí eu respondi, mas eu vou responder Em português agora, e assim Como o português é minha língua mãe Né, vai ser muito mais divertido Me expressar com as perguntas e respostas Então, vamos lá gente Vamos lá Bonitinhos Primeira pergunta Conte-me um pouquinho sobre você Pois bem, já falei um pouquinho, né Do Brasil, Canadá e tal Mas agora eu vou falar um pouquinho Sobre a Waste Reduction Maniac, né Então, eu comecei esse canal Porque eu queria Que as pessoas pensassem mais um pouquinho Né, sobre a natureza E como conservar a natureza fácil, né É só você parar de comprar coisa E parar de jogar coisa no lixo E na verdade reciclar, né Enfim Mas aí agora Eu tô descobrindo que Então assim, eu sou a Vanessa Aquela pessoa, né Relaxada De boa com a vida Que quando vê uma pessoa Desperdizando Fica quieta Fica na dela Ignora Mas repara Tá reparando que aquela pessoa Tá sendo uma filha da puta, né Aí A Waste Reduction Maniac É aquela Que vai ver Vai processar E daí vai ver gravar vídeo Porque, né Tá puta da cara Eu tô chegando a um momento agora Que a Waste Reduction Maniac É a minha alter ego Ela faz parte de mim E ela é a minha cura Porque assim É muito frustrante Você ser apaixonada Ter essa Paixão Alucidadamente Forte Pra reduzir o lixo E ver tanta pessoa Prozindo lixo, né Eu tava indo Doidinha Tava ficando maluca Né Tava ficando maluca Então daí a Waste Reduction Chegou e falou Opa Não vai ficar maluca Eu tô aqui pra você Você tá aqui pra mim E vamos começar este vídeo Então é isso aí Então agora A Waste Reduction Maniac É a Vanesca Que vai falar mesmo Sobre redução de resíduos Se você não quiser escutar Vá pro puta que pariu Eu não quero mais você como amigo E a Vanesca É a Vanesca de sempre, né Que é aquela pessoa amigável Que todo mundo gosta Se você não quiser falar De Waste Reduction Tudo bem Tudo bem A gente pode falar de outra coisa Né Mas eu vou te julgar internamente E a Waste Reduction vai Vai pegar as tuas paradas lá E isso vai ser tudo Então tá bom Pronto A segunda pergunta é Qual que é a melhor parte Desse seu trabalho A melhor parte do meu trabalho É esfregar na cara das pessoas Que eu Me preocupo tanto Com a conservação do meio ambiente Que eu Separo o lixo das pessoas Pois é Pego o lixo das pessoas Separo Sei todos os segredos das pessoas Porque, né Tudo que é segredo É jogado no lixo As pessoas pensam que Joga no lixo Apaga Não, joga no lixo A Waste Reduction Maniac Vai lá e descobre Toda a sua vida pessoal Que é fodida Porque, né Enfim Tô brincando Não faço essas coisas Qual que foi o melhor evento Que você trabalhou nessa temporada? Pois bem Todos os eventos são Maravilhosos Maravilhosos Postáveis No Farmer's Walk Lá Pô Distâncias grandes É complicado, né É bom ter o carrinho ali Que daí também Dá uma descansada E daí é mais divertido Que você tá dirigindo Não é verdade? Isso aí Então tá Aqui Essa pergunta é boa Qual foi a coisa mais nojenta Que você achou no lixo? A coisa mais nojenta Que eu achei no lixo Foi a tua cara de pau De jogar comida fora Seu lazarento Poxa Sério Eu fico tão puta da cara A pessoa me joga comida No lixo Não joga comida no lixo E a comida vem naquelas Naquelas bandejinhas Que fecha Você pode levar pra casa E comer depois Porque que você vai jogar no lixo Seu Criatura de Deus Não é criatura de Deus É criatura Idiota mesmo Ai, eu fico brava Não, por isso eu fico brava Não vai desperdiçar comida não Se você já Já terminou a escola Qual o seu campo de trabalho Campo de estudo Terminei Sou bióloga Fazem cinco anos E terminei um ano Antes de me mudar pra cá Seis meses Antes de me mudar aqui pro Canadá Eu terminei em janeiro Me mandei pra cá em setembro Qual que foi o melhor conselho Que alguém deu pra você Pra começar a levar uma vida Mais consciente Em relação ao meio ambiente Uma coisa que me marcou muito Foi quando eu tava Tendo aula de ecologia E eu descobri Descobri não Eu percebi Que tudo na natureza É equilíbrio Né E pra você conservar a natureza Você precisa Fazer uma troca equilibrada Com a natureza Né Então você usa a natureza Conscientemente Em vez de explorar A natureza Não Você troca coisas com ela Por isso que Compostáveis São tão importantes Se você Pôr nesse ângulo de visão Se tem uma coisa Que você tirou da natureza Você vai usar Aí você vai Compostá-lo Você vai transformá-lo Em terra de novo Daí você vai dar de volta Pra natureza Então É um equilíbrio Entendeu Então É muito importante Isso Essa é outra pergunta Que tipo de Ai Eu tô esquecendo as palavras Ó Que tipo de conselhos Você dá pra Crianças de 5 anos Por aí Olha Se eu vejo crianças E as crianças São todas Né Falantes Sempre falando com você Tipo Ô tia O que você tá fazendo O que é isso aí tia O que é O que é lixo O que é compostáveis Eu pego e falo assim Osa menina Osa menina Você quer me ajudar A salvar o mundo Então Vamos colocar Esse Seu lixo Na cesta Correta Não é verdade Aí Eu já tô ensinando ali Que Reduzir o lixo Jogar o lixo Onde ele Deve ser jogado Salvo o mundo Então Aí estamos Aí outra pergunta É Mais alguma coisa Que você queira adicionar Não Obrigada Já falei demais Tô cansada Vou ficar rouca Mas é isso aí Então tá bom Então Tenha um bom dia Tenha uma boa noite Vocês já sabem Né Don't be A waster E é isso aí Obrigada gente Tchau Se cuidem Ai eu adoro Boa português Tá bom Tchau Tchau